Fala meus amigos, beleza? Nesse vídeo eu vou falar aqui com vocês sobre como que a gente consegue encontrar uma boa operação que me forneça uma alta taxa de lucro, vamos dizer assim, uma alta probabilidade. E nesse vídeo eu quero falar algumas coisas com vocês e mostrar aqui no gráfico também, porque assim, eu vejo que o maior problema das pessoas hoje dentro do mercado é ficar querendo operar em qualquer lugar. E assim, não necessariamente todos os lugares vão ter trades, às vezes não vai ter operação e você precisa esperar. E aí, nesse vídeo aqui, eu quero passar um pouco para vocês sobre como vocês vão conseguir entrar numa boa operação que a chance de dar certo é grande. Primeira coisa que eu faço, eu uso confluências. O que são confluências? São várias coisas me dizendo que o preço vai para aquela direção e automaticamente isso já torna a minha taxa de acerto maior. E não simplesmente no chute. Ah, ele está caindo, eu vou vender. Ele está subindo, eu vou comprar. Então, uma coisa que eu quero ensinar para vocês aqui, antes de qualquer operação que vocês vão fazer no mercado, primeiro se pergunte o seguinte, por que estou fazendo esse trade? Se você tiver essa resposta clara na sua mente, na sua cabeça, beleza. Ou seja, ah, porque o mercado bateu no ponto X e eu observei isso, que ele não está conseguindo passar daqui, isso, isso e isso, por isso eu fiz minha compra. Ou seja, você conseguiu explicar o seu trade. Eu falo isso muito para os meus alunos. Se você não consegue explicar o seu trade, está errado. Então, por que você está fazendo esse trade? Segunda coisa, que você deve sempre se preocupar. Eu aguento o tamanho desse stop? Por que essa é uma pergunta que você tem que se fazer? Porque se você entrar numa posição mais alavancada do que aquilo que a sua conta permite, muitas vezes você vai fugir do planejado ali daquela operação. Você vai querer zerar ela antes da hora, ou se o mercado começar a voltar contra, você vai sair. E eu até gravei um vídeo, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, se vocês puderam ver uma operação minha que eu entrei. Primeiro o mercado foi lá, deu um drawdown, voltou contra e depois ele foi para o alto. E muitas vezes, se você entrou pesado, o tamanho desse stop ali vai pesar muito na sua cabeça, no seu psicológico, você vai zerar a operação antes da hora. E às vezes aquele trade até iria para o alto. Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Você aguenta o tamanho desse stop? Ah, eu ficaria desconfortável. Então diminui pela metade, ou mais da metade. De forma que, se você tomar esse stop, não importa. É um valor que não vai, tipo assim, te quebrar. Então, como que eu consigo entrar numa boa operação? Primeira coisa, pessoal, vocês precisam se localizar no gráfico. Você precisa saber aonde você está. Porque eu preciso saber se eu estou próximo de uma resistência, se eu estou próximo de um suporte, se eu estou numa tendência de alta, numa tendência de baixa. E quando eu identifico meus pontos de parada de preço, que seriam os pontos ali de interesse comprador, interesse vendedor, para mim não faz sentido eu esperar o mercado, tipo assim, bater naquela região ali e comprar. Tipo, está caindo, eu espero só ele bater no ponto e compra. Eu não acho interessante. Por quê? Porque eu sempre falo que os candles, eles nos contam algumas histórias. E aí eu vou dar um exemplo do trade que eu peguei hoje, lá na minha sala também, a galera pegou. Quem não me acompanha no Instagram, comece a me acompanhar lá, porque eu postei essa análise ali, cravou o meu alvo e depois ele voltou. Então assim, como que você vai pegar uma boa operação? Primeiro, junte confluências. Por exemplo, se eu tenho uma possibilidade de operação, onde eu tenho uma resistência forte, eu tenho às vezes, sei lá, metade de um movimento, eu tenho ali o preço deixando padrões naquela região, é perfeito. Agora, tipo assim, o mercado só chegou ali numa região e deixou um martelo, por exemplo, eu vou entrar? Não. Por quê? Para mim é fraco. Então observa, olha o trade analisado lá na sala. O mercado começou com esse gap de alta. Primeira coisa que eu vejo muita gente falando, eu não opero contra o gap, muita gente fala isso. E eu já não vejo problema nenhum. Por quê? Eu já falei para vocês que para o day trade eu não vejo problema nenhum, e na verdade é o que eu faço, e dá super certo para mim e para todo mundo, é analisar o contexto do dia. O dia anterior, sabe para que ele vai me servir? Apenas para ponto de parada de preço, somente. Mas eu não vou, por exemplo, ficar com o viés do dia anterior para operar esse dia. Porque para mim esse dia ele é único. Então eu vou observar o quê? As movimentações que o mercado está tendo. E olha o que o preço fez. O mercado abriu aqui nessa região, ele fez essa movimentação de queda aqui. Beleza. Lembra que eu falo para vocês que normalmente o mercado se movimenta em três pontos. Suporte, resistência e metade do movimento, correto? Então às vezes o mercado está em uma tendência de alta, é normal e natural ele vir fazer um pullback até os 50. Se ele estiver muito forte, ele não consegue nem chegar até os 50. Ele vai antes ali, ele faz, às vezes anda de lado aqui e continua subindo. Então é normal a gente esperar o mercado até os 50%. E observa o que eu fiz. Após esse movimento de baixa aqui, isso tudo pessoal, é ao vivo, fazendo lá na sala essa contextualização. O que eu fiz? Marquei aqui, ó. Máxima, mínima. E esperei o mercado começar a fazer o pullback. Sem falar que eu tinha uma resistência do gráfico diário nessa região aqui. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver lá a foto. Está lá nos stories ainda. Para quem vê hoje o vídeo, pode ir lá que vocês vão ver. E aí, olha que interessante. Eu tinha uma região do diário, que já é puta forte para mim. Eu tinha metade de um movimento, que já era triforte para mim também. E melhor de tudo, eu comecei a ver que tinha um interesse ali vendedor. Como que eu comecei a ver? Porque você observa que o mercado ele veio subindo, devagarzinho, mais veio. Mas quando ele chegou próximo a essa região aqui, ele começou a deixar sombras superiores. Ó, sombra superior, sombra superior. E eu falei, interessante, cara. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado não está com força de romper essa região. Por quê? Como que eu entendo que o mercado está com força? Se ele começa a ter fechamentos acima da região. Tá? Vai uma dica aí para vocês. Então, se o mercado tivesse conseguido fechar acima dessa região aqui, eu já ficaria com o pé atrás. Mas como eu vi que ele negou esse movimento aqui várias vezes, o que eu fiz? Falei, pessoal, possibilidade de venda nessa ruptura aqui, que seria o start de entrada. Stop técnico, certo? E aí, o que a gente precisaria ver? Risco e retorno. Qual que é o tamanho do stop? Stop ali, 100 pontos. Projeta 100 para baixo. Onde que está dando? Um pouco abaixo da mínima do dia. O preço, às vezes, pode bater na mínima e voltar. Então, trade foi acionado. Nesse candle aqui, o mercado veio, já bateu no alvo 1 para 1. E eu falei, agora é o seguinte. Quem opera com mais de um contrato, faz parcial aí, certo? E deixa correr o trade. Tem duas opções. Deixa correr para 2 para 1. Então, se eu arrisquei, por exemplo, R$20, o meu alvo final seria R$40. Ou, então, a pessoa deixaria o trade correr até aqui, que era o meu alvo final, que era um ponto de suporte forte que eu tinha do dia anterior. E foi exatamente onde o mercado cravou esse ponto e depois fez o pullback. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver isso. Então, olha como eu juntei fatores para entrar nessa operação. Eu juntei que eu estava fazendo um pullback de uma pressão vendedora que o mercado se iniciou, porrando para baixo. E muita gente fala, ah, isso aí é uma correção para o mercado jogar para cima. Eu não vejo assim. Eu vejo esse movimento aqui como o único. Então, o mercado fez essa puxada, fez um teste aqui no R$50, não passou e veio. Bateu aonde? No alvo final. Então, eu tinha 50% do movimento, eu tinha região de resistência do diário, eu tinha candles me mostrando. Arthur, eu não estou conseguindo passar dessa região. Não está indo, não está indo. Olha a sombra, olha a sombra. O que eu falei? Cara, stop barato para caramba. Outro ponto positivo. Stop muito barato. Possibilidade de parcial muito pertinho aqui e de deixar o trade correr depois. E o trade foi executado. Muitas pessoas me perguntam assim, pô, mas não tem como eu operar no teste de uma região, por exemplo, ah, eu tenho uma resistência forte lá do diário, eu não posso deixar uma ordem de venda lá? Não, cara. Por que você não pode deixar? Porque muitas vezes, o mercado vai vir para romper aquela região. Isso faz parte. Isso faz parte. E a gente não consegue adivinhar qual é o momento que ele vai romper. A gente sabe que quanto mais teste ele faz naquela região, mais possibilidade ele tem de romper. Mas a verdade é, você não sabe qual vai ser o momento que o preço vai romper. Então, por isso que eu, na minha forma, no meu operacional, eu sempre espero o mercado chegar naquela região ali, e eu vejo que ele não está conseguindo passar. Porque isso aumenta muito as minhas chances de sucesso. E a taxa de acerto é alta para caramba. Logo depois, ele deu uma possibilidade de trade muito parecida. Estou falando assim, nesse dia de hoje aqui. Como assim? Observa que o mercado estava em tendência de baixa. Isso agora fica muito simples de visualizar. E aí, olha o que o mercado fez. O mercado rompeu essa região de fundo. Não rompeu? Beleza. O que eu venho aqui? Pego a última perna, marco aqui. Máxima, mínima e 50. Olha as confluências. Fundo anterior rompido. 50%. Quando eu tenho duas regiões assim, eu costumo chamar como range. Então, dentro dessa região, eu estou interessado em vender, se o mercado me mostrar padrões. Quando o preço chegou lá, olha os candles que ele estava me mostrando. Por que não rompeu? Por que aqui embaixo me mostrou um candle forte comprador, mas aqui começou a mostrar a sombra superior? Alguma coisa tinha errado. Então, perdendo essa mínima aqui, possibilidade de trade, stop acima da máxima, realização parcial, na mínima do dia até então, que foi aqui, e possibilidade de um 2 para 1 depois, ou até mesmo buscar a mínima do dia anterior, tanto faz. Então, outro trade, que eu tenho confluências de informação. Eu nunca vou entrar no meu... Nunca não, mas assim, é muito raro eu querer entrar numa operação, tipo assim, com poucas coisas favoráveis a ela. Tanto é que, todo mundo hoje, que é meu aluno, sabe que, para dar uma entrada, é sempre bom que a gente tenha fatores. Fatores ali, que me auxiliem nessa possível tomada de decisão. E isso acaba que, primeiro, faz você operar menos, certo? Ah, mas e o scalp? O scalp, pessoal, é uma coisa que eu sempre utilizo no meio do movimento, tá? Nesses meios aqui, ó, é onde eu quero scalpiar. Por quê? Porque quando o mercado chega perto de uma região de interesse, vendedor ou comprador, e que eu visualizo uma operação longa, vocês acham que eu vou ficar preferindo pegar scalpzinho curto, ou pegar um trade longo lá e meter 400 pontos no bolso, por exemplo. Então, é uma questão de lógica. Então, isso até é uma dica para vocês. Quer scalpiar? Beleza, cara. Mas não deixa a sua visão fechada só para o scalp, tipo assim, ah, eu vou só scalpiar, independente de onde esteja o preço. Porque muitas vezes, você está deixando de pegar um trade de 400, 300, ponto, 500, para pegar os seus scalps, porque sua mente está fechada para isso. Então, tenta expandir um pouco também a sua mente. Eu sempre falo, tem momentos para todos os tipos de mercado. Tipo assim, tem momento que o mercado vai estar mais travado, que o scalp vai ser perfeito. Tem momento que o preço vai estar mais direcional, mas mesmo assim, ele não vai estar te dando ponto de entrada para trade long, e você vai scalpear também. Mas tem momento que ele vai te dar oportunidades, e aí você vai ficar olhando ela passar na sua frente e chupando o dedo. É claro que não. Então, comecem a analisar desse jeito, comecem a unir fatores, e lembra sempre dessas duas perguntas. Por que eu estou fazendo esse trade? Vocês viram que eu consegui explicar para vocês o trade? De uma forma simples. Tipo assim, você não pode gaguejar. Ah, porque... Então, tipo assim, você não sabe o que você está fazendo. Você aguenta o tamanho desse stop? Se te der stop, vai afetar o seu psicológico? Porque se afetar o seu psicológico, olha bem o que acontece. Você vai querer entrar na próxima operação, mais alavancada ainda. E se você tomar um stop, você está perto de entrar ali num dia de furo e até quebrar. Tá? Então, muita atenção com isso, e muito cuidado também. Beleza, pessoal? Então assim, era uma aula mesmo, só para passar aí, essa sacada. Creio que pode ajudar bastante vocês. Se você gostou aí do vídeo, fortalece o canal aí, a gente está quase batendo 2 mil inscritos. Vamos ajudar aí, bater os 2 mil inscritos. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha aí com algum amigo, às vezes que não está tendo resultado também, manda para ele o vídeo. E dúvidas aí, interesse em fazer minha mentoria, em aprender toda a minha leitura, todo o meu contexto de mercado, é só me chamar pelo link da descrição aí, que aí é onde eu vou te passar tudo o que eu olho e tudo o que eu faço. Certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos para todo mundo aí. Assista, cara. Você que está chegando novo aí no canal, putz, tem muito vídeo aí para você assistir, cara. É muito mesmo. Mostrando ali o que eu faço, explicando. Então aproveita para assistir também. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.